Olá pessoal, atendendo ao pedido de um dos usuários que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar a versão final do Norton Internet Security 2011. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. O Norton Internet Security dispõe de Insight Protection, Antivírus, Antispyware, o Sonar, que é o detector de comportamento, Firewall, Prevenção de intrusão, Proteção de e-mail, Proteção de identidade, Proteção do browser, e Inteligência de download. Vamos atualizar a base de dados. Base de dados está atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Esses dois serviços pertencem ao Norton. algo em torno de 27 megabytes, um consumo, 27, 28 megabytes, um consumo baixo para uma suíte de segurança. Aqui eu tenho uma lista de 10 links nocivos, bem recentes, e vamos dar início ao teste. O Norton começou a realizar a análise do arquivo. O Norton começou a realizar a análise do arquivo. E detectou o comum Trojá. E este segundo também foi detectado. Este foi bloqueado pelo WebFilter do Norton. Esse aqui mais parece um bloqueio de DNS. Esse último também foi bloqueado. E este último também foi bloqueado. O que eu acho que existe, O Norton vamos lá. Esse anterior está fora do ar. E esse último também. Esse Trojan foi bloqueado. O site foi bloqueado neste caso. Vamos continuar. Está fora do ar. Detectado. Detectado. Está fora do ar. 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 Este é um RUG software. E este é o detector de comportamento do Norton, o SONAR, que recomenda a não utilização deste arquivo. Então, vamos removê-lo. E recomenda a reinicialização. Nós vamos reinicializar ao final do teste. Este é um RUG software. O Norton está analisando e o detectou. E bloqueou a sua instalação. Muito bom. Este foi detectado. Vamos lá. E este também. Este é um RUX software, e que também foi detectado. Vou agora iniciar um escaneamento completo do computador com o Norton, e retorno ao final com os resultados. Ao término do escaneamento do Norton, alguns itens foram encontrados. Ele detectou o arquivo daquele RUX software presente nos arquivos temporários. Vamos excluí-lo. Vou agora reinicializar o computador como sempre faço, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Acabei de fazer a atualização de dados do Malwarebytes, e vamos à verificação. Retorno ao final com os resultados. Ao final do teste, nada foi encontrado. Vou agora escanear o computador com o Hitman Pro, e retorno em seguida com os resultados. E ao final da verificação do Hitman Pro, também nada foi encontrado. Vamos agora baixar um arquivo legítimo, e ver como o Norton reage a ele. Vamos baixar o Online Armor Cloud Scanner. Vejam que o Norton detectou com um arquivo seguro. Volto ao final desta verificação. Ao final da verificação do Online Armor, nada foi encontrado. Bem, meu veredicto a respeito do Norton Internet Security 2011. Tão bom quanto a versão 2010, obteve um excelente resultado. Todos os Trojans, RUG Softwares, a que ele foi exposto, ele os detectou. Tem um excelente detector de comportamento, Sonar Protection. Foi excelente em todos os aspectos. Baixo consumo de memória RAM. Não diminuiu em nada a performance do computador. Excelente resultado. Bem, era isto por hoje. Deixe seus comentários, sugestões, opiniões. E visitem meu blog, seumicroseguro.com Até a próxima.